e 321 e aí e aí e aí e vai tá chegou chegou lá o mapa lá atrás o que avatar irmão os azul lá não é que acontece você quer melhor precisa vai cagar vai ser realmente dando like do vídeo Falei tudo errado Você realmente ainda dando like Não sei falar Gente Vou avisar pra vocês Hoje live não vai ser grande, tá gente E nada do tipo Por conta Eu já iniciei bem tarde, eu não tô muito Legal Então não é muito bom Pra mim Melhor ficar só mais descansando Algo, tipo, não sei Oxi E a do downlight também Nossa Nossa Essa seguida Bicho faz estrago Meu pai do céu Oxi Ah, vacilo Ele deu downlight Ele foi para muito longe Eu fiquei confuso E você, mano Como é que tá? Ai, velho Isso foi muito Ai, velho Vai ferrar Ai, velho Meu Deus Oxi Oxi Como é, meu querido Ah, eu já li, né Vacilão Pô, era no trowair, filha Boa noite, moço Bom Oi, li DBS DBS Seja bem-vindo aí, mano Primeira vez aí no chat Espero que goste da livezinha Bom Cara Médio Bom Médio E você Como é que tá? O que que eu fiz? O que que eu fiz de novo? Égua Pé de ovo Um Bom dia Bom dia Como é que você tá? Você já viu o vídeo que eu postei hoje Lá no No links full play? É ranked É rankedzinha legal Exclamação play Pra quem não conhece o canal ainda O canal Que não é aquele canal normal, tá? A gente é outro canal Tem coisa de brawlhalla Uau Límite Sedge light Sedge light Recovery Doze É true De duvinha Sedge light Sedge light Não, amigo Como é que você vai fazer Sedge light Sedge light True Suave E aí Murilo Gamer Como é que você tá na cadeira Tudo bom? Peraí, gente Estão seguindo Não foi de propósito, juro Cara, nem lembro mais direito Gente, quem quiser jogar o número do salto Tá no título da live, tá, gente É só vocês entrarem Pimba O que eu dei recovery? Não entendi Ai, meu nariz tá coçando Socorro Bem na hora que eu fui punir o cara Travou Vai cagar Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tudo bom? Como é que você tá? Meu Deus Agora é nóis, mano Seja bem-vindo Ai, eu vou espirrar Alguém me ajuda Meu Deus Tchim Ah, perdi o gol Oxi Ah, droga Não saiu Pegou Quando colocarem a catara no jogo Espero que venha no Deus Que acho que daria certinho Com a dobra de água Não sei Links desse que eu soube com o avatar Qual item você mais gostou Item tu vai ver Item Qual item eu mais gostei Cara Difícil falar Eu gosto tanto de avatar Não consigo Sei lá Puxi É, ainda não tem, amigo Clã no mobile Sinto muito É, ainda não tem É, ainda não tem É, ainda não tem eu não sei eu acho que dava posso eu fiz os bar para não é que no meu dedo velho mas não sai E aí o susto eu falei meu Deus é mordex vocês que deixa ele tão diferente E aí ele está passando desculpa Ui quase o amigão e será que começou a largar para ele a gente acha que eu vou jogar esse só mais uma tá eu não tô me sentindo muito legal não eu acho que eu vou ficar deitado E aí 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 o tráqueo conseguiu acertar um nome de trocinha e aí 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 oi 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 e aí minha vida não ela é vitinho boa noite achei e falou até mais eu quero ter participado da live e aí droga e aí o nosso link no discord links porque Falei pra você ver depois O que? Sobre o que? Uh, pegou Enquanto você pensa qual o próximo vídeo que você vai assistir Eu vou te recitar um poema Essa lomba-lomba desce e sobe tipo um nho-nho Mexe todo o corpo quando joga com seu nho-nho Essa lomba-lomba desce e sobe tipo um nho-nho Eu, 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 eu